A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite as chuvas de cá é lá fora. O solitão afavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no campo apropriado. Cantando eu mando a tristeza embora, o samba ainda vai nascer, o samba ainda não julgou. O samba ainda não vai morrer, desde o dia ainda não caiu. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, com grande poder e transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite as chuvas de cá é lá fora. E agora? O solitão afavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no campo apropriado. O solitão afavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no campo apropriado. O solitão afavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no campo apropriado. O solitão afavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no campo apropriado. A vocês que vieram, nada teria sentido se não fosse essa alegria nossa partilhada a todos nós. E também ao espaço da nossa mestra inspiradora, que sem ela nada seria possível, que é a pessoa generosa que nos proporciona esse momento, Patrícia Borso. Então, obrigada. Vamos lá. Agora vem a sorte. Vamos celebrar e abençoar a nossa noite.